Senhora das Graças Espírito da Paz Brota como chama Em nossos corações Senhora das Graças Espírito da Paz Brota como chama Em nossos corações Maria 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 Senhora das Graças Espírito da Paz Brota como chama Em nossos corações Senhora das Graças Espírito da Paz Brota como chama Em nossos corações Maria 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 Amém. 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 Senhora das Graças, Espírito da Paz, Brota como chama em nossos corações. Senhora das Graças, Espírito da Paz, Brota como chama em nossos corações. Maria, Maria, Maria. Maria, Maria. Maria, Maria. Maria, Maria. Maria, Maria. Maria, Maria. 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 Maria, 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 Maria.